O NEPAM, Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, ele é um núcleo que tem como objetivo trabalhar de forma interdisciplinar as questões tanto do ambiente como da sociedade. Então, falar sobre o NEPAM é falar sobre uma rede de pesquisadores que trabalham com temas que são temas que partem da sociedade. É pensar mudanças climáticas e os impactos dessas mudanças na vida cotidiana das pessoas. É buscar soluções e buscar métricas sobre o que significa qualidade de vida. O que significa um crescimento urbano, quer dizer, qual é o impacto de um crescimento urbano na vida das pessoas. Pensar ao mesmo tempo sobre as questões das áreas verdes, pensando tanto as questões mais simbólicas sobre o que elas significam, mas também pensando nos seus status jurídicos, nos seus status ecossistêmicos. O NEPAM, ele foi o primeiro núcleo dentro da Unicamp a ter um programa de doutorado interdisciplinar, mas que veio de uma parceria entre o núcleo e o instituto. No caso, é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH. Ele foi pioneiro ao propor uma estrutura de um programa de doutorado, que era um programa interdisciplinar de parcerias de institutos, mas ao mesmo tempo colocando em ação um núcleo de pesquisa. Mas ele também tem formado gestores públicos, ele também tem formado jornalistas, advogados. Então, isso é uma coisa bastante interessante do programa de doutorado, e eu acho que é algo que pauta a existência tanto do núcleo como do programa de doutorado. Você faz pesquisa, mas você faz pesquisa para responder a dilemas e a demandas que são sociais, e você forma um quadro de pesquisadores e de pessoas que vão agir junto a essa sociedade. Então, o nosso desafio é responder à sociedade a dilemas, a indagações sobre a nossa vida cotidiana, mas sempre pensando a questão do ambiente e a questão da sociedade de uma forma interdisciplinar. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Tchau! Tchau!